A luta está difícil Não perca a fé em Deus, fé em Deus que tudo irá se acertar Aquilo que não mata só nos faz fortalecer Vivendo aprendi que é só fazer com merecer E passo a passo um dia a gente chega lá Pois não existe mal que não possa acabar Não perca a fé em Deus, fé em Deus que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará direto ao apogeu Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Fé em Deus Pra quem estende a mão e ajuda a criança Fé em Deus Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé, vá na fé, nunca perca a fé em Deus Fé em Deus Pra quem sempre sofreu e hoje em dia é feliz Fé em Deus Pra quem não alcançou tudo o que sempre quis Fé em Deus 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 É isso aí gente, é preciso ter muita fé em Deus